Naquela fonte, Jesus conversou E ali ensinou a Samaritana Ele pediu água E falou que daria da água da vida Se ela pedisse Ela viu que Jesus era alguém especial Um judeu diferente, um amigo, um profeta O Filho de Deus Foi na fonte de Jacó Quem criou o oceano estava com sede Perdiu água para beber Sendo a água que sacia toda a sede Lá na fonte de Jacó Que Jesus ofereceu a água da vida Para todo o que tem sede Ele é o manancial de águas vivas Quando esteve aqui Como inimigos viviam judeus e samaritanos Mas o meu Jesus Sendo judeu não menosprezou aquela mulher Muito impressionada Quando a Samaritana saiu a falar Para beber Sendo a água que sacia toda a sede Lá na fonte de Jacó 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 Quem criou o oceano estava com sede Pedeu água para beber Perdiu água para beber Sendo a água que sacia toda a sede Lá na fonte de Jacó Que Jesus ofereceu a água da vida Para todo o que tem sede Ele é o manancial de águas vivas Naquela fonte